Quero te convidar para fazer uma viagem, uma viagem tranquila, uma viagem para um lugar seguro, um lugar que está dentro de você. Quero que você se conecte agora à sua força interior. Eu peço que você feche os olhos, que você inspire lenta e profundamente, e apenas mantenha atenção na sua respiração e foque na possibilidade de você descobrir os seus tesouros internos. Através da sua respiração, aproveite para visitar todas as células do seu corpo, encontrando essas células pequeninas que realizam entre 100 mil e 6 milhões de reações químicas por segunda. Aproveite para agradecer a generosidade delas de traduzir em termos de energia, de levar toda a energia vital que você precisa para sobreviver, para evoluir, para se transformar a cada dia em uma pessoa melhor. Agradeça o trabalho das suas células, agradeça a corrente sanguínea, o sangue que leva toda a energia, todos os nutrientes para o seu corpo. Aproveite para reverenciar o seu corpo, aproveite para entrar no estado de oração com o seu corpo, com as suas células, com o seu sangue, com os sais minerais, tudo o que habita o seu corpo, que faz de você um ser humano simplesmente extraordinário, uma pessoa extraordinária. Mesmo que você ainda não tenha reconhecido isso, o seu corpo é capaz de realizar inúmeras coisas extraordinárias. O seu cérebro, com os seus 100 bilhões de células nervosas, é capaz de fazer coisas realmente magníficas e extraordinárias. Isso tudo faz parte do seu potencial. Então, aproveite esse momento e entre no estado de profunda gratidão, conectando-se ao eu superior, para que você possa beber da fonte, para que você possa se nutrir de paz, para que você possa se nutrir de uma vibração poderosa, da luz que habita em você, para que você confie que você tem todos os potenciais disponíveis e que agora você é capaz de acessar essa inteligência que está disponível dentro de você para curar no nível mais profundo, para que você possa acessar as belezas, as maravilhas, as cachoeiras, as montanhas, os lugares insondáveis que estão diante de você e dentro de você, para que você possa viver em comunhão, para que você possa viver em paz, para que você possa acessar o que é de mais extraordinário e reverenciar a vida, a vida que pulsa dentro de você.